Eu, deixa eu falar um pouquinho do jogo só pra não ficar... Por favor, por favor. É meu, né, você tá fazendo um comentário mais em cima das notícias, mas é o seguinte, ainda não joguei tanto. A ideia, na verdade, gente, como eu tenho pouco tempo, eu vou fazer esses reviews mesmo, até quando eu tiver jogado pouco do jogo, pras pessoas saberem a minha impressão no começo, e aí depois quando eu zerar ou chegar bem próximo do fim, eu também vou dar uma impressão mais completa, mas a ideia é mais ou menos o seguinte. E eu tenho um privilégio que o Paulo não tem, eu terminei os dois primeiros Homem-Aranhas, né, eu joguei o primeiro. Eu não tinha terminado, né, mas quando saiu pra PC, até por conta daqui que nós recebemos pra Steam, eu joguei até o final tanto o Spider-Man normal, Spider-Man normal eu zerei e tava nas campanhas alternativas. O Miles Morales eu cheguei a jogar até o Game Plus, né, que você joga depois que termina, né, e com todos os recursos na tela e tal, e é engraçado algumas coisas, assim, os dois primeiros jogos, eles são muito bons, mas o Spider-Man de 2018, ele tem um sério problema que é o seguinte, não é nem a gameplay de... esses jogos da PlayStation Studios, eles estão ganhando um design bem específico, né, são jogos extremamente difíceis de serem concebidos do ponto de vista gráfico, né, você vê um capricho aí nas texturas, na constituição do mundo, na estética, ele é muito bom. E eles geralmente também têm bons enredos, uma boa direção de arte, eles têm uma visão artística bem interessante, mas o que eles pecam justamente é que a zoeira que tem com o God of War é que é um monte de quick time event, é só você esmurrar meia dúzia de botões que você joga até no nível mais difícil, ele não é um jogo que traz um desafio de um Dark Souls, de um Elden Ring, de nenhum jogo que exija mais mecânicas. É, ele é a experiência premium da Sony, né, no sentido... Ele é quase um filme guiado, assim, e eu confesso pra vocês, assim, que pra mim, principalmente no atual clima que eu tô, porque eu só virei jornalista de games, né, gente, eu não sou nenhum youtuber e nem um pro player, né, então, pra mim é uma experiência bem satisfatória. E eu tava vendo até no canal do Cross, que é um cara, você falou de take errado, é um cara que tava sendo mega criticado lá no Flow Games por ter criticado Lula, por ter feito vários comentários, ele fez uma resenha bem honesta de Spider-Man, ele falou, olha, do ponto de vista de gameplay, ele é simplão mesmo, não gosto muito, mas é um jogo bem feito, você vê que tem um capricho, e é exatamente a mesma impressão que eu tive, assim, é... ele é muito caprichado. E esse capricho tá presente desde o primeiro jogo. O primeiro jogo tem um problema que foi corrigido no Miles Morales, que é o seguinte, ele é um jogo muito bonito, tem muitos trajes, balançar as teias em Nova York é maravilhoso, mas o enredo do Peter Parker no primeiro jogo é muito fraco, é um negócio que é chato, os puzzles são chatos, são repetitivos, tem um famoso puzzle lá da energia negativa e positiva, que é um porre e ele se repete o jogo todo, é um saco, jogar com a Mary Jane é um saco, ele é muito chato nesse primeiro jogo. No Miles Morales ele tem uma grande correção, e aí o que eu destaco, né, dos dois Homem-Aranhas, indiscutivelmente, desde o segundo e nesse também, o Miles Morales é o melhor Homem-Aranha, assim, ele é o herói da vizinha, ele vive em Nova York, você sente isso no segundo jogo, inclusive andando por Nova York, tem as pichações dele, ele é um cara que veio da periferia, a mãe dele queria ser prefeita, então ele tem uma relação muito diferente do Peter Parker, que é um nerdão. Tchau.